Olá pessoal, mais um vídeo de informações rápido aqui hoje, então não se esqueça do like, e inscreva-se para não perder conteúdo sempre atualizado do mundo dos games. Sem enrolação, bora para a notícia que irá deixar muitos jogadores animados. Call of Duty Warzone 2.0, modo Battle Royale lançado com Modern Warfare 2, terá o retorno dos duelos 1 contra 1. A informação foi publicada pela própria Infinity Ward no Twitter. De acordo com o tweet, os duelos 1v1 no Gulag chegam em Warzone 2.0 com a chegada da temporada 2 de Call of Duty Modern Warfare 2. A Infinity Wardle viu a comunidade nas redes sociais, viu que o combate em dupla mais desagradou do que agradou o público. Não se sabe ainda se a desenvolvedora irá retrabalhar o modo 2v2, ou apenas deixar alternando com o 1v1. É certamente um regresso à fórmula clássica do primeiro Warzone, que foi abandonada na nova versão do Battle Royale. Em Warzone 2, quando são abatidos, os jogadores são levados para uma arena onde travam combates 2v2, onde a dupla vencedora volta ao combate. E também introduziu um poderoso Jaggernaut, que quando derrotado, permite a volta de todos os jogadores à partida. Desde o lançamento, o Warzone possui apenas os duelos em duplas no Gulag, com mapas maiores e de força a ter a jogabilidade cooperativa do que antes era apenas um duelo particular, adorado pela comunidade. Os conteúdos da temporada 2 de Modern Warfare 2 chegam em 15 de fevereiro de 2023 com um mapa inédito e menor para o modo Warzone, similar ao que foi Caldeira, um novo modo de jogo e atualizações para as armas. Não se sabe ao certo se o modo 2v2 do Gulag irá sair do game, mas muito provavelmente não, o que se presume é que possa ficar alternando entre os modos. Agora quero saber, o que vocês acham da volta do Gulag 1v1? Comentem! E se curtiu a notícia, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo como esse. O meu muitíssimo obrigado por assistirem até aqui, e até a próxima! E até a próxima!